Hoje eu vou receber um dos meus maiores amigos do cenário de Pokémon, que é o Ligengar, possivelmente o maior criador de Pokémon do Brasil, e a gente vai bater um papo sobre Pokémon competitivo, sobre a história do Pokémon, sobre os eventos de Pokémon e sobre mais um monte de coisa. Então se você quiser ver esse papo que ficou muito legal, fica comigo que é logo depois da vinheta. Olá, eu sou o BR Titar e hoje o Boteco está aberto. Hoje vamos bater um papo com um grande amigo meu, o Ligengar. Já era para ele ter vindo aqui há mais tempo, mas nossas agendas ainda não acabaram batendo antes. Então, Lig, primeiramente, muito obrigado por ter topado participar. Seja muito bem-vindo. E, cara, fala o que você quiser aí, não vou falar para você se apresentar, porque, com certeza, o pessoal já te conhece. Só agradecer mesmo aí por ter topado participar e seja muito bem-vindo. Ah, eu queria agradecer o convite novamente, né? Estou ficando já um experiente aqui no canal, porque hoje eu vou assaltar o canal e tomar aqui para mim. Vou agradecer novamente o convite. Sempre que eu venho aqui a galera me recebe muito bem nos comentários. E é isso, satisfação sempre. Pois é, acho que queria começar esse nosso papo antes da gente desembestar e falar de coisas aleatórias. Eu queria começar falando daquele torneio que vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro. Você está encabeçando isso aí junto com o pessoal do VGC do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse torneio presencial para o pessoal que quiser colar lá para assistir. As vagas até onde eu sei já estão encerradas, né? Então, competir não vai rolar. Mas quem quiser colar para assistir, se vai rolar uma transmissãozinha na internet, como que vai funcionar ali? Conta para o pessoal sobre esse evento aí. Bom, é isso mesmo. As vagas estão completas. Vão ser 32 jogadores disputando uma Double Elimination de Pokémon VGC no formato de Spike Move Cup. Acho que a galera que acompanha o detalhe já está ligada mais ou menos de como é que é esse formato. É um formato não oficial que proíbe restrito, proíbe Dynamax. Enfim, um formato que eu acho que é até mais próximo do formato que a gente vai ter no início de Scarlet Violet do que a gente teve no final de Sword and Shield. Basicamente, vai ser no dia 23 de outubro, na Barra da Tijuca. A loja que está junto com a gente é a Shock Games. Eles estavam afim de fazer um torneio. Eu tenho um amigo que conhecia, o dono da Shock. A gente entrou em contato. Os caras toparam. Vão ceder um espaço bem bacana. E vai ter transmissão no canal deles, lá na Twitch. Depois eu passo para o Tita aí para encaminhar para a galera que acompanha o trampo dele. O endereço certinho, mas vai dar para assistir o torneio na Twitch. E é o torneio, o maior torneio de Pokémon VGC que o Rio de Janeiro já viu. Mesmo sem ter acontecido ainda, porque não me lembro. E conversando com amigos, não conseguimos pensar em um torneio que já reuniu 32 competidores aqui no Rio de Janeiro. Então está bastante ansioso. Vai ter como premiação uma cópia de Scarlet ou de Violet. Eu já estou até aqui em mãos com um posterzinho de Pokémon GO que a galera da Niantic me mandou no dia da comunidade desse mês que é o Leetwick para comemorar o Halloween. Então a gente vai distribuir uns posterzinhos de Pokémon GO também. Vai ter espaço para a galera do TCG trocar umas cartinhas. Então assim, a gente quer fazer um evento divertido para todo mundo mesmo para quem não vai competir ou para quem nem gosta de VGC poder colar lá, conhecer a galera do Rio de Janeiro que gosta de Pokémon poder trocar cartinha receber um posterzinho de graça para ter uma recordação oficial de Pokémon, né? A Niantic mandou para a gente. Obrigado, Léo, inclusive. Então a gente, além do torneio, além de competir a gente quer fazer uma experiência um pouco mais ampla digamos assim, porque não tem esse tipo de coisa no Rio de Janeiro, né? Todos internacionais e torneios maiores rolam geralmente em São Paulo regionais até que não, mas o Rio de Janeiro que eu me lembro num passado recente não teve regional de Pokémon. Então a ideia é essa mesmo fazer um torneio de VGC o maior do Rio mas além disso proporcionar uma experiência para quem não vai competir é interessante e que volta insatisfeito. É, falando nesse evento então eu acredito que vai ser o maior evento de Pokémon que a gente teve desde a pandemia, né? Eu não me lembro de nada que a gente teve nessa magnitude talvez os eventos lá de Manaus tenham tido um número legal de jogadores mas acho que não chegou perto disso, né? 32 Como é que está sendo para você mudar de lado, né? Você sempre esteve jogando narrando, agora você está ajudando a organizar como é que está sendo isso aí para você? Cara, não vou me mentir você já conhece das minhas vontades para a próxima temporada, né? A minha ideia é competir no próximo ciclo, digamos assim então eu estou com o coração meio apertado de não estar participando como competidor desse torneio mas para mim, nesse momento é mais gratificante fazer o negócio acontecer eu vou estar lá também ajudando com narração esse tipo de coisa lógico que eu queria estar competindo mas sendo bem sincero para mim está sendo mais gratificante fazer o Rio sediar o maior torneio desde a pandemia, né? Pelo menos o presencial, né? A gente teve a Players Cup a gente teve Samba League que foi bem grande também de torneios presenciais esse é o maior em muito tempo e o Rio de Janeiro que sempre foi o patinho feio digamos assim, do VGC, né? sempre foi considerado free CP a galera de fora vinha aqui pegar os nossos CPs ter um torneio dessa magnitude e que não é nem oficial, né? Porque tem muita gente que a gente sabe eu e o Titarra a gente já organizou torneios não oficiais a gente sabe que tem uma galera que só de saber que não é oficial a gente já torce o nariz e não quer participar então não sendo oficial presencial no meu Rio de Janeiro e ser um dos maiores eventos de Pokémon VG ser dos últimos anos é muito gratificante e fora isso a gente vai continuar o projeto de Pokémon VG aqui no Rio que a gente começou a tocar lá atrás em 2020 junto com a Academia de fazer aumentar mesmo a quantidade de jogadores aqui no Rio a maior parte dos competidores vão ser do Rio se eu não me engano tem o Jeff o Hachique e o Kids que vem de fora talvez tenha mais alguém que eu possa estar esquecendo mas a maioria é do Rio de Janeiro então isso também é muito legal e é isso mano é isso tomara que essas iniciativas se espalhem aí pra outros lugares do Brasil que a gente consiga ter um um cenário mais forte no Brasil porque eu tenho certeza que fortalecendo o cenário de vencer a gente fortalece os melhores jogadores surgem novos talentos então vai ser vai ser da hora é isso que você falou é bem interessante porque a gente vê que regiões onde a gente não tinha cenários fortes aparecendo né você tá falando do Rio de Janeiro eu comentei anteriormente de Manaus também que tá fazendo um puta de um trabalho legal lá torneios presenciais e em uma época onde não tem CP é muito difícil ver isso acontecendo cenários mais tradicionais como São Paulo por exemplo eu não vi movimentações nessa magnitude é muito legal ver que o cenário tá se digamos descentralizando né meio que se emancipando do foco principal que é São Paulo né ali acho que tem tudo pra gente ter uma das melhores temporadas de todos os tempos com o lançamento de Scarlet Violet né eu acho que sim eu acho que os resultados recentes do Agat ajudaram a galera a se interessar eu acho que a minha ida ao Mundial a presença do Hugo lá do Raul lá do Braz lá além do Agat ajudaram a galera a se interessar né eu participei do site do Mundial e fiz um quase um tempo real no Twitter e a galera ficou bastante animada eu acho que o fato de a gente ter uma geração nova saindo que coloca todo mundo mais ou menos em pé de igualdade não vai ser em pé de igualdade porque eu nunca vou estar em pé de igualdade com o Agat independente de ser um meta novo mas isso também ajuda a galera mais novata a se interessar pelo jogo então acho que a gente está num momento perfeito pra fomentar esse tipo de iniciativa e foi meio que isso que a gente pensou na hora de agitar o Rio de Janeiro pra isso a gente tem essa iniciativa apesar de já ser no final de outubro então vai ser um pouco antes do lançamento de Scarlet Violet deve ser a única iniciativa em Sword and Shield mas não deve ser a última iniciativa antes da volta do circuito oficial a gente quer fazer o torneio de Scarlet Violet mesmo antes do início da temporada de VGC então eu espero que a galera olhe pra isso e fale ah vamos fazer aqui também e bom como eu o Titar a galera pudermos ajudar a gente ajuda divulgando como a gente já fez com Manaus como a galera me ajudou aqui a fazer com o Rio de Janeiro enchi o saco do Titar também e como a gente pode continuar fazendo com outras localidades aí do Brasil verdade só fazendo um pequeno adendo aqui o Lee comentou sobre o Agat lembrando que a gente já tem um bate-papo com o Agat aqui no canal inclusive o Lee participou desse bate-papo embora tenha sido pré-mundial ele falou bastante coisa interessante e também tem um bate-papo com o Eduardo Cunha que foi o campeão mundial desse ano então se você não viu também dá uma olhadinha tem mais de duas horas de bate-papo o Edu entregou tudo naquela conversa então recomendo que caso você não tenha visto que você dê uma olhadinha porque o papo foi muito legal o Lee inclusive eu vou postar eu já gravei acho que umas duas semanas mas aí os caras da Game Freak que resolveram começar a soltar a notícia doidado de Scarlett Violet mas eu já gravei umas duas semanas um react da final do mundial eu ia chamar o Titar para participar mas eu não chamei por dois motivos o primeiro é que ele está numa rotina maluca ele esqueceu dos amigos agora que só quer saber trabalhar e comer hambúrguer e também como eu fiz para o meu canal eu achei que se eu desse o meu olhar mais basicão da final ia ficar de mais fácil entendimento para o meu público porque aí o meu medo era chamar um Titar um Hugo um Agat e a gente entrar numa pira que a galera já sabe o básico e a gente já entra em uma segunda etapa do aprendizado de VGC então eu tentei fazer sozinho também para ficar bem no basicão e a galera entender em breve eu solto lá no canal não sei quando quando tiver um tempinho entre novidades e vídeos já programados eu solto então vocês já corram lá se inscreve no canal do Lee caso você não seja inscrito para não perder e eu acho muito legal isso que você está fazendo de ter esse olhar para o pessoal mais casual e que pode ser da onde vão surgir os grandes jogadores a gente vê muita gente boa aparecendo agora então assim você comentou de alguns jogadores do Rio de Janeiro eu consigo lembrar por exemplo do vovô Max Bendez que é carioca também se não me falha a memória e o cara está entre os melhores jogadores de VGC atualmente a gente tem jogadores que estão aparecendo agora então gente nova realmente no cenário que está fazendo bonito em torneios online que a gente tem tido recentemente então muito bacana essa pegada mais casual para realmente atrair esse pessoal acho que não tem momento melhor para começar uma jornada no competitivo do que na troca de geração acho que para quem não tem essa vivência no cenário competitivo acho que a hora para entrar é essa acho que é o melhor momento possível acho que está tendo cada vez mais conteúdo de VGC no Brasil o Agat já estremou um torneio recentemente o Titar faz conteúdo há um bocado de tempo eu já abordava VGC de uma forma mais casual agora estou tentando abordar de uma forma menos casual mais básica ainda enfim estou testando alguns formatos ainda de competitivo mas independente disso a gente precisa também do interesse da galera não adianta só achar que vai ver um vídeo do Titar vai ver um vídeo meu vai ver uma live do Agat vai sair jogando e ganhando de todo mundo precisa treinar precisa pegar ainda conteúdo gringo porque não é tudo que tem no Brasil mas eu acho que com a nossa ajuda e com o interesse de alguns dessa galera acho que a gente consegue ter novos talentos aparecendo no Brasil sim verdade vamos fazer uma pausa só não vamos parar de falar sobre competitivo porque afinal o papo é sobre Pokémon competitivo aqui no canal mas eu queria fazer uma pausinha e voltar um pouquinho atrás do que a gente estava falando um pouco anteriormente sobre eventos e agora passando um pouquinho para a tua experiência eu queria que você falasse para a gente como é que foi participar do Mundial de Pokémon porque foi o maior evento que a gente teve desde o final da pandemia muita gente se reencontrando o primeiro evento grande a gente teve internacionais mas eu acho que não tem o apelo do Mundial então como é que foi para você estar lá em um evento que teve que ser adiado por tanto tempo a comunidade carente de um evento como é que foi para você essa experiência ali? foi maravilhosa cara tipo eu até comentei com os meninos com a Carol que se depender de mim eu não passo mais um ano sem ir no Mundial sabe eu faço eu já me programo minhas férias para dar um rolê para o Mundial e depois eu dou um rolê próximo ali de onde for o Mundial porque para a gente que gosta de Pokémon é sem dúvidas o ápice mesmo de um evento de Pokémon cara tem um centro Pokémon que foi algo que eu nunca visitei antes e todo tematizado com o Mundial uma parada absurda o espaço lá era gigante tinha tinha uns rolezinhos na parte de fora da Avene que você podia comer umas comidinhas temáticas de Pokémon tirar umas fotos enfim é um evento completasso mesmo para o mais jovem então o mais adulto e competir no side do Mundial foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca foi tipo para mim foi o meu Mundial sabe porque como eu ainda não vislumbro ter ponto para jogar o Mundial num futuro próximo eu acho que esse próximo ciclo vai ser ainda mais difícil de ganhar CP no Brasil para mim esse side foi o meu Mundial tá ligado então eu dei a vida ainda que eu não tenha ido com o meu time ainda que eu tenha pego o time emprestado ainda que eu não tivesse total controle e conhecimento do time dentro das possibilidades que eu tinha eu dei a minha vida tá ligado para conseguir o melhor resultado possível infelizmente eu não ganhei CP mas eu acho que eu tive um resultado bem bom eu fiquei com a mesma pontuação mesmo score do Hugo que o Hugo teve uma resistência melhor que a minha e aí ele conseguiu os 50 de CP mas num primeiro torneio grande fazer um score de um cara que já foi em 2 ou 3 Mundiais não lembro de cabeça 2 foi bem gratificante e ter a experiência de jogar com outras comunidades joguei com asiático joguei com europeu joguei com norte americano joguei com Wolf Glick então foi foi muito louco cara foi muito louco e como é que foi jogar com Wolf Glick cara como é que foi a sensação a gente já conversou algumas vezes sobre como é jogar com caras muito bons o Titás jogou com o Edu e parece que o nosso satélite vira um letreiro que mostra tudo que a gente tá fazendo e aí o cara só lê e faz a jogada oposta tá ligado então o primeiro jogo foi assim eu me senti eu me senti dominado sabe me senti tipo cercado pelo homem eu tava tipo mano não tem o que fazer e aí eu bom eu mudei a mentalidade pro jogo 2 e aí no jogo 2 eu joguei muito bem muito bem talvez tenha sido o melhor jogo que eu tenha feito no side e perdi então assim o nível é tão diferente que eu jogando sabe é tipo um um Palmeiras e 15 de Piracicaba o 15 de Piracicaba jogando ao máximo e o Palmeiras tá assim ah mano vamos ver se acaba logo e aí eu vou lá o 15 de Piracicaba fazendo o jogo da vida jogando tudo tic-tac do do 15 de Piracicaba chega no final do jogo 1x0 o Palmeiras então foi foi isso tá ligado eu joguei meu máximo e mesmo assim no jogo 2 ele me ganhou mas foi da hora foi meio da hora essa experiência foi inesquecível e se depender de mim próximo mundial eu tô no outro no outro no outro vamos ver se um desses aí eu consigo eu consigo ir como competidor pra aí eu me aposento de vez do competitivo e passo a criar conteúdo e organizar eventos de vez aí ó mais uma coisa que a gente tem em comum fomos espancados por campeões campeões mundiais excelente guarde guarde o Lin assim imagino né você já comentou pra gente de que a experiência do mundial foi muito foda foi muito interessante mas recentemente você teve uma outra experiência que foi o primeiro evento grande que pelo menos você participou com a comunidade brasileira recentemente você deu um pulo na BGS e teve a oportunidade de conhecer e de ter um contato com a comunidade embora Pokémon não fosse o foco longe disso até onde eu tenho informação tinha pequenas referências um espaço pra você tirar uma foto sem muito mais destaque como que foi pra você esse contato com a galera esse evento em si como que foi tudo isso aí foi muito bom mano de fato pensando em Pokémon não tinha muita coisa que fazer parece que a galera da X de Unite fez nos últimos dias aí uma participação um pouco maior no palco lá do YouTube mas tirando isso não teve muita referência a Pokémon não teve lá o mural com a capa dos jogos Scarlet Violet uma tela verde pra tirar foto com os iniciais mas nada de muito incrível não a parte acho que boa mesmo e principal do evento foi esse contato com a galera que eu conheci uma galera que eu troquei durante a pandemia amigos que eu fiz por causa do Unite através da internet tipo o X que era da Zap que eu considero já um amigo meu fora o contato com o seguidor então foi incrível foi muito da hora mesmo e eu já tô ansioso pro próximo tem internacional de Pokémon ainda esse ano em São Paulo não vai ter VG infelizmente mas vai ter TCG e vai ter Pokémon GO eu conheci uma galera do Pokémon GO no Mundial e aí eu tô pensando em ir lá torcer pros caras porque os caras são muito gente boa também e apesar de não ter VG eu fico feliz por eles terem bom eles estão tendo o reconhecimento de ter um um internacional de Pokémon GO se eu não me engano é o primeiro major digamos assim de Pokémon GO aqui no Brasil então se a gente considerar os quatro internacionais como os majors e ainda tem um mundial então eu fico feliz pela comunidade de Pokémon GO que é uma comunidade que me abraçou bastante também durante a pandemia eu fiz bastante live de Pokémon GO então eu vou lá dar uma torcida por eles e encontrar a galera também né que aí vai ser um evento mais focado em Pokémon acredito que eu encontrei ainda mais gente que eu troquei ideia e pra trocar ideia no internacional então eu sempre gosto de estar em contato com o público nesses eventos é sempre bastante carinhoso e a ideia então é só ir assistir você não vai tentar meter o louco de jogar gol nada desse tipo acho que o Zard e alguns amigos falaram pra gente tentar um side talvez eu jogue um side talvez um sidezinho lá de bobeira talvez dá pra jogar me divertir com um sidezinho mas se tiver LCQ ou se tiver só inscrição eu não vou roubar a vaga de ninguém não até porque a gente sabe que já que as vagas de fora TCG já é pouco né e aí eu não vou tirar a vaga de ninguém pro torneio principal não porque não é a minha não tá certo Oli e aí a gente falou agora então de dois eventos interessantes que você disse que curtiu muito mas eu queria voltar um pouco no tempo ainda e aí chegar com você isso é uma conversa que a gente já teve eu já sei isso mas eu acho que é interessante pra quem conhece o Ligengar criador de conteúdo também conhecer um pouco melhor você você só teve essas experiências de ir pra esses eventos e de aproveitar da forma como você aproveitou porque você um dia tomou a decisão de criar conteúdo na internet então eu queria que você contasse pro pessoal um pouquinho como é que foi esse teu começo e quando foi que você sentiu que putz eu tô no caminho certo eu acho que é isso que eu quero fazer pra minha vida toda como que foi a saída do jornalismo você que formou em jornalismo tava trabalhando na área como é que foi isso tudo então o Titar tá ligado um pouco da minha história antes de começar a criar conteúdo eu era formado já em jornalismo eu trabalhei trabalhava na ESPN até o final de 2014 eu cobri a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil pela ESPN e aí quando a Copa acabou eu fiquei meio com a sensação de dever cumprido e como eu era mais moleque moleque gosta muito de ser desafiado e de se mover por novas experiências novos desafios e aí eu meio que senti que aquele desafio tinha acabado não sentia mais muita motivação pra continuar depois da Copa e aí eu meio que já tinha tomado decisão depois de conversar com família e tudo de pedir demissão na época eu fiz o Enem e aí eu passei pra ciências contábeis na UFRJ pro segundo período de 2015 então basicamente eu ia ficar com seis, sete, oito meses em casa de bobeira e aí na época eu via muito um canal chamado Prime Time Pokémon que é um canal gringo de unboxing de TCG aí foi quando eu comecei a criar conteúdo comecei fazendo uma abrindo TCG mas logo eu percebi que era muito caro e que eu sem emprego não ia sustentar essa ideia depois eu comecei a testar algumas coisas e aí em 2015 eu entrei com alguns formatos que eu considero o início de fato do canal que foram os piores Pokémon do mundo que eu usava alguns Pokémon meio uns Pokémon ruim pra ser sincero pra sweepar na época no 3DS uns times adversários os times temáticos inspirados em algumas algumas franquias de cultura pop nerd e tal e aí eu fazia times com Pokémon que lembrasse personagens e aí foi embora comecei a fazer curiosidade teoria e aí lá pra 2016 2017 eu cheguei a fazer acho que 2016 acho que eu fiz um ano de contabilidade dois períodos eu era um dos melhores da turma surpreendentemente mas aí eu tava perto dos 100 mil e eu falei cara eu vou trancar a faculdade por 6 meses um período e se der bom eu não volto se não der bom eu volto e aí no segundo semestre de 2016 eu tranquei e aí foi quando o canal deu uma decolada eu comecei a postar vídeo todo dia era a época do hype de Sun Moon se eu não me engano ia sair 2017 foi o primeiro internacional de Pokémon que rolou no Brasil então foi meio que tudo coincidindo pra eu só ficar nisso e eventualmente eu comecei a receber mensalmente quem trampa no YouTube tá ligado que no início você recebe uma vez a cada 6 meses aí depois você consegue melhorar um pouquinho você vai recebendo uma vez a cada 3 uma vez a cada 2 meses quando você começa a receber uma vez todo mês você recebe eu falo opa acho que isso aqui eu posso chamar de salário agora estourei é acho que eu posso chamar isso aqui de salário e aí foi quando eu comecei ainda bem bem devagarzinho foi quando eu comecei tá eu acho que talvez dê pra rolar isso aqui e aí acho que eu começando em 2014 2015 eu acho que eu só fui sobreviver de fato de YouTube em 2018 2019 2019 eu ainda fiz uma eu ainda estagiei né depois de contabilidade eu voltei a fazer uma faculdade que foi de publicidade e propaganda porque eu achei que fosse ajudar na criação de conteúdo e tal e aí nessa época eu ainda estagiei na Fox Sports mas eu durei tipo 3 meses porque eu não tanquei a jornada tripla de estagiar faculdade e criação de conteúdo e aí com a pandemia eu tranquei a faculdade de publicidade e propaganda né isso 2020 então assim viver só de YouTube mesmo foi em 2020 né por conta da pandemia eu acabei trancando a faculdade então demorou mano demorou mas cá estamos pois é foi uma longa jornada aí e assim o que que você entende que a tua formação de jornalista te ajudou nisso? tudo mano tudo eu sou o que eu sempre gostei na época quando a gente ainda não tinha sido dominado pela internet pelas redes sociais eu adorava ler eu acho que eu não leio um livro deve fazer alguns anos mas eu adorava ler então a partir do momento que eu comecei a ler muito eu comecei a escrever muito e aí como eu entrei em TV eu comecei eu passei a escrever muito roteiro e aí meus chefes perceberam que eu tinha que eu mandava bem começaram a me mandar pra jogo pra eu fazer roteiro então ainda que eu não que eu não aparecesse pra pra como repórter né ou então gravasse os meus próprios roteiros eu escrevia roteiro e aí os repórteres gravavam com a voz dele e aí eu só finalizava as matérias e aí eu lembro que teve um jogo foi a reestreia do Botafogo em Libertadores se eu não me engano contra o San Lorenzo no Engenhão que eu fiz um baita roteiro tipo inspirado mesmo e eu não sou nem botafoguense mas foi um jogo que me inspirou de alguma forma escrever um roteiro da hora e eu lembro que a galera gostou muito do roteiro e ali eu já era apaixonado por escrever e ali eu comecei a me apaixonar por esse lance de storytelling de contar histórias e no início do canal de Pokémon eu ainda não tinha me ligado que eu podia usar isso no canal mas eventualmente eu comecei a botar isso em prática e foi de fato quando o canal decolou eu diria que durante a pandemia eu deixei isso um pouco de lado porque isso requer tempo e como na pandemia eu passei a extremar muito na Twitch eu não tinha tempo de me dedicar tanto a roteiros eu precisava de roteiros mais fáceis de serem gravados digamos assim mas agora eu já estou retomando essa ideia porque parece que o YouTube já está mudando algoritmo os shorts agora parecem vindo com tudo então postando uns shortzinhos aqui um videozinho mais fácil de fazer ali eu ganho tempo de escrever uns roteirinhos mais elaborados então estou voltando a fazer isso estou voltando a ter prazer em fazer isso que é o mais importante depois de tanto tempo fazendo eu tinha perdido um pouco do tesão em fazer isso mas isso está voltando para mim então está sendo prazeroso eu estou tendo prazer em fazer esses vídeos mais elaborados novamente eu pessoalmente tenho que dizer que eu sou um grande fã daqueles seus vídeos mais roteirizados e assim talvez o pessoal que esteja assistindo aqui não tenha tanto conhecimento mais aprofundado no teu conteúdo então eu queria que você fizesse pra nós de cabeça de supetão os 5 roteiros que você mais gostou de fazer que você lembra de cabeça esses foram foram show de bola cara não tem como não falar da série da origem do universo pokémon é o vídeo até hoje que cara a galera para e fala pô eu comecei a te ver eu já sei no vídeo de origem do universo foi nesse mesmo então tipo todo mundo fala desse vídeo acho que todo mundo da comunidade pokémon já deve ter visto esse vídeo pelo menos uma vez porque é o meu vídeo com maior visualização esse é um dos meus preferidos inclusive eu preciso refazer esse vídeo porque a minha narração na época era muito ruim mas enfim tá lá registrado eu gosto muito sempre gostei muito de fazer de fazer vídeos de lista então quando eu encontrava só que eu precisava de alguma algum dado pra que a lista fizesse sentido né e como a gente tem os base stats em pokémon tava pra fazer listas baseadas em base stats então eu gosto muito desses roteiros baseados em base stats porque não só em base stats mas principalmente tamanho de pokémon peso de pokémon porque tem algumas coisas que eu descobri bem curiosas fazendo esse tipo de roteiro tipo cosmog e cosmog serem pokémon extremamente pesados porque são baseados em sei lá estrela já nem lembro mais tem uma uma ideia lá um conceito todo astrofísico que eu não domino é eu lembro de um vídeo que o meu irmão me sugeriu meu irmão também era apaixonado por pokémon que era tipo os chefões mais fortes de pokémon e eu lembro de escrever esse roteiro bem com bastante prazer foi bem da hora a galera gostou também recentemente essa semana inclusive eu fiz um vídeo sobre assombrações no mundo pokémon e geralmente quando a gente fala de fantasma no mundo pokémon a gente costuma falar sobre pokémon fantasma só que não era exatamente isso a ideia desse roteiro era uma ideia mais de assombrações humanas fantasmas humanos aparecendo nos jogos de pokémon então foi mais um roteiro que eu gostei bastante de fazer e cara um quinto eu acho que eu não sei se já falei quatro acho que falei quatro um quinto mano é tanto roteiro que a gente faz que a gente começa a esquecer sabia mas eu lembro de fazer um vídeo sobre pokémon alienígenas que era sobre pokémon que vinham de fora do mundo pokémon e na época eu falei mano que coisa maluca isso que eu descobri aqui tá ligado tipo que tema doido e aí eu fiz um vídeo assim e na época deu bom também enfim tem muito tema eu já na época nessa época de 2017 2018 eu basicamente fazia um vídeo super roteirizado todo dia então pensa dois anos fazendo vídeo todo dia são mais de 700 vídeos assim então é às vezes é até difícil lembrar tanto de tema eu tava até pensando em reorganizar meu canal e fazer umas playlists mais certinhas tá ligado mas tipo só em parar pra pensar em organizar mil ou mais mil vídeos em playlist eu fico meio tipo cara não vai não não vai dar não não vou fazer isso não ah tem uns vídeos também de inspirados em yokais do mundo dos japoneses que são pokémon inspirados em lendas urbanas são vídeos da hora também enfim tem bastante vídeo tem bastante vídeo legal é um que eu acho que é esse da origem do universo é muito bom mas tem um também que cara foi magistral que foi aquele especial de 20 anos 20 anos da franquia ou foi verdade 25 25 anos da franquia cara aquele lá ficou cara se você não assistiu você tá ouvindo a gente se você não assistiu esse vídeo cara aquele vídeo lá ele tem mais de uma hora né de duração uma hora e uns quebrados né acho que deve ter isso aí acho que deve ter isso aí esse vídeo eu fiz muito inspirado pelo Wolf mano quando o Wolf começou a fazer aqueles vídeos mais documentais saca tipo do Cybertron e tal e também acho que na época cara eu acho que aquele Pedro Falcão que participou do 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 Big Brother ele tinha um um documentário sobre fliperama no Brasil e aí eu vi esse documentário que acho que era patrocinado pela Red Bull alguma coisa e eu falei cara pô por que que não tem um negócio desse de Pokémon no Brasil eu vou fazer isso aí mano eu vou fazer isso aí e a minha ideia era tipo ir pros locais fazer externo e tal só que aí com a rotina do dia a dia eu tive que fazer tudo aqui no meu chúdio mas eu ainda tenho o sonho mano de fazer um documentário é com pegar locais é fazer entrevista com a galera pra contar um pouco da história de como foi a febre de Pokémon no Brasil no final dos anos 90 porque tem muita gente que que começou sei lá Pokémon a jogar Pokémon na terceira geração né digamos a segunda geração de fãs ou então a geração mais recente começou a jogar em XY e tal que até dá uma subestimada na primeira na segunda geração né porque lógico você pega pra jogar um Pokémon Red hoje não é a mesma coisa que jogar Pokémon Red em 98 tá ligado então eu acho que é preciso dar uma documentada nessa história porque por mais que a galera não não veja Pokémon Red Pokémon Blue com esses olhos eles pelo menos vão entender o quão estrondoso foi o lançamento desses jogos pra indústria dos games e no Brasil né de uma forma geral é então um dia ainda eu quero fazer um documentário sobre isso pra ficar aí pra posteridade eu acho que eu até comentei contigo uma época eu não tenho certeza se eu comentei com você mas eu cheguei a fazer um é digamos assim um escopo com todos os principais pontos de um vídeo pra fazer ser um documentário da história do Pokémon competitivo cheguei a montar uma equipe pra participar junto comigo mas foi bem na época que eu troquei de trampo dois anos atrás essa minha vida de trocar de trampo sempre me quebra as pernas no YouTube mas é isso aí alguém tem que pagar minhas contas e o YouTube não tá fazendo esse favor pra gente mas cara eu realmente curto esse tipo de conteúdo sabe esse conteúdo mais é realmente de documentário e eu vejo que o Wolf ele ultimamente ele tem feito alguns vídeos mais roteirizados também mas eu acho que não chega a ser aquela época que você comentou que eu acho que foi final de 19 começo de 20 ali ele fez ele fez alguns documentários que ficaram tipo mano isso aqui ficou muito profissional cara pelo amor de Deus mas assim eu acho que ele deve tá trabalhando em vídeos assim nos bastidores sabe é porque esse tipo de vídeo por mais que eu faça vídeo muito roteirizado quando vai pra parte de edição não era não era uma edição tipo profissa era a edição que dava pra fazer na época então assim o meu ponto forte sempre foi o roteiro agora esses vídeos da época muito braba do Wolf era um vídeo que tinha um roteiro muito bom uma narração muito boa uma qualidade técnica muito boa uma edição muito boa era tudo muito bom né era um filme praticamente então pra fazer vídeo assim eu acho que soltar um a cada dois três meses deve ser o máximo que rola até por questão de grana também né porque ele deve ter investido uma grana então eu acredito que ele deve estar trabalhando em novos vídeos assim e eventualmente ele lança mas de fato aquela época que ele tava fazendo esses vídeos era muito brabo eu queria ter capital pra poder fazer esse tipo de coisa também mas o YouTube no Brasil tá de brincaragem com a gente e tá cada vez pior né infelizmente pra gente tá parecia que ia melhorar melhorou parece que piorou no final parece que tá pior fora Twitch também quebrando a perna de todo mundo nossa tá tenso apoia o seu criador de conteúdo favorito porque o negócio tá difícil é verdade a gente tá numa situação complicada como criador de conteúdo Oli e agora a gente pensando pro futuro agora você comentou que você quer entrar definitivamente como competidor como que vai ser pra você o Ligengar competidor e o Ligengar criador de conteúdo serão pessoas diferentes ou você pretende encontrar no meio do caminho um caminho em comum vamos dizer assim como é que tá o teu planejamento agora imaginando que isso ainda não começou como é que você vislumbra que vai ser essa mudança de foco no mundo ideal eu consigo eu consigo achar um caminho em comum a minha ideia é fazer treinos e participar de torneios em live então no ruim eu já faço eu já crio um conteúdo pelo menos em live mas eu quero tentar fazer dar certo esse tipo de conteúdo no Youtube ainda não sei exatamente como a gente fez inclusive o Tita me ajudou com alguns roteiros e informações pra aquela minissérie que eu fiz de Pokémon competitivo antes do Mundial a gente pegou algum dos Pokémon mais usados em VGC 2022 série 12 já esqueci é série 12 ou série 13 então a gente pegou alguns Pokémon já ficou pra trás esse formato então nunca mais eu jogo isso aí na verdade você vai ter que jogar porque vai voltar agora série 14 e a série 12 misericórdia mas enfim é isso esse vídeo deu muito bom a gente sabe que pra esse tipo de vídeo dá muito bom as vezes a gente tem que dar uma maquiada na thumb no título então por exemplo dessa série o vídeo que mais deu bom foi o vídeo do Kyogre e do Grouton que foi inclusive o que eu e o Tita a gente discordou em como fazer eu lembro que a gente tava conversando sobre se a gente dividia esse vídeo em dois roteiros ou se a gente fazia um roteiro só o Tita falou cara faz dois roteiros diferentes eu falei cara eu acho que se eu fizer um roteiro só e vender meio que como se fosse uma rivalidade entre eles e como se no final fosse responder qual que é melhor eu acho que dá mais certo e foi meio que isso que eu fiz a gente botou na thumb o Grouton e o Kyogre meio que brigando e aí no título era qual era melhor e no fim das contas eu não respondia qual era melhor porque não tem como responder qual é melhor mas aí o vídeo deu certo pegou sei lá 50 mil olhações que se você for assistir é um vídeo full competitivo e não é nem tão básico a gente até explica o básico da parada mas não é como se a gente tivesse falando a guerrinha do Grouton não é full competitivo mesmo as informações lá são informações bem competitivas e pegou 50 mil visualizações mas dar essa maquiada fazer esse clickbait que algumas pessoas consideram não é o mundo ideal em que eu gostaria de viver eu gostaria só falar assim análise competitiva do Grouton e do Kyogre tá aqui assista só que aí quem vai assistir agora se eu boto quem é melhor Grouton ou Kyogre calma aí que eu vou descobrir qual é melhor e aí todo mundo vai assistir tá ligado então talvez o short seja uma saída interessante pro conteúdo de competitivo no meu canal o problema é que o short tem um minuto e abordar qualquer tema competitivo em um minuto parece não ser muito competitivo parece que a gente cai de novo na força do pseudo competitivo do casual então eu ainda tô tentando fazer esse balanceamento testei inclusive essa semana também um vídeo sobre o Dito que eu mostro o Dito sendo eficaz numa batalha muita gente não sabe que o Dito pode ser um bom Pokémon principalmente em formatos de restritos então nesse caso do Dito eu senti que eu consegui passar a mensagem competitiva por trás daquele vídeo em um minuto mas tem vídeos que talvez não dê pra passar então como é que a gente faz isso sabe então esse ainda é um dilema que eu tô tô na minha cabeça é de abordar um tema competitivo mas não transformar ele num negócio banal sabe cair na vala de novo do pseudo competitivo do casual porque quando eu vou fazer um vídeo casual eu faço um vídeo casual não tem problema mas eu quero também trazer o conteúdo competitivo e a galera entenda ó isso aqui é competitivo não é o competitivo casual o pseudo casual de novo sabe então eu tô trabalhando em formatos pra ver qual é a melhor forma de abordar esse tipo de coisa no canal e aí fora o a vida de um competidor mesmo né que vai ser viagem vai ser treino montar time a maior parte disso eu gostaria de fazer em live eu não tô com tanto prazer em fazer live ultimamente então isso pode ser um pequeno problema mas talvez seja só falta de de rotina ou só voltar a fazer que ligue alguma coisa na minha cabeça mas a minha ideia é viajar pra jogar regionais fora do Brasil fora do Rio de Janeiro com certeza mas fora do Brasil no finalzinho da temporada 2022 a gente teve um regional do Chile que eu tinha até falado tô pensando em ir mas que eu já não tinha de Mundial eu só deixei pra lá e guardei toda essa verba inclusive pra próxima temporada então se eles anunciam por exemplo em 2023 um regional no Chile aí é 100% garantido 100% não porque as vagas esgotam muito rápido mas se depender de mim eu iria né tendo vaga eu vou eu acho que essa questão que você comentou da síntese dos shorts só fazendo um parênteses aí eu acho que se tem alguém que vai conseguir fazer isso é você né cara porque bicho você precisa mandar muito no roteiro pra conseguir escrever um roteiro competitivo em um minuto é algo que vai ser realmente um é um marco pra o conteúdo competitivo eu acho que mundial até conseguir se adaptar a era dos shorts né eu vejo que o Wolf Glick tá tentando alguma coisa assim mas eu não sei se por exemplo os shorts que ele tá fazendo não tão caindo do que você falou que tá se prevenindo pra não cair sabe muita coisa que eu vejo dele às vezes parece que acaba caindo numa coisa que ele olha o que eu falo mas eu não tô fazendo isso sabe então eu acho que é bem uma uma eu acho que vai ser um grande desafio pra qualquer coisa na verdade qualquer tipo de conteúdo hoje em dia que não conseguisse ajustar ao shorts eu acho que vai ter uns sérios problemas né a gente vê que a distribuição de conteúdos longos pelo youtube tem diminuído eu acho que com qualquer criador eu não sei como é que tá com os seus números mas qualquer criador tem falado que tem sentido essa essa diferença e e acho que acaba caindo aí né de de putz como é que eu vou enquadrar o meu conteúdo em shorts é assim eu sei que eu vou errar sabe eu sei que eu vou gravar um short achando que é competitivo e quando eu olhar eu vou falar putz não era isso que eu queria tá ligado vai ser tipo o cara vai achar que que mais de carro consegue de fato suipar um time adversário eu sei que eventualmente eu posso cair nessa nessa vala comum nesse nesses erros porque esse tipo de conteúdo é chamativo pro povo né mas não é isso que eu quero fazer se um dia eu acabar fazendo vai ser porque ah beleza tô aqui pá fiz vou postar mas não é essa minha ideia minha ideia é de fato trazer uma parada mais focada no competitivo então assim num primeiro momento pegar pokémon que a galera não tem noção que pode ser bom e mostrar que é bom é uma saída que eu acho interessante Dito Shedinja outro pokémon que a galera olha ué mas o Shedinja só tem um de HP como é que esse bicho pode ser bom e bom eu sou um fã particularmente eu sou um fã de Shedinja mas depois quando esses pokémon se esgotarem aí eu vou ter que me adaptar de novo então tá bom já fiz sobre esses pokémon que a galera não tem noção mas e agora pra onde que eu vou então vai ser um desafio mas eu tô animado eu tô animado eu acho que vai que vai dar bom eu ainda não consegui não é que eu não consegui acertar né mas eu ainda não consegui viralizar um short né eu vejo muito canal de pokémon e de outros outros nichos é pegando 100 200 1 milhão de visualizações com shorts e e eu ainda não consegui acertar um short assim é pra saber o impacto de fato no canal é mas o que eu já posso adiantar é que parece que o short tem gerado mais novos inscritos do que vídeos longos então a partir do ano que vem com a monetização dos shorts e o youtube incentivando cada vez mais esse tipo de conteúdo eu acredito que seja que seja uma boa e particularmente eu gosto mano porque é mais rápido é mais fácil é um vídeo que eu demoraria sei lá duas horas pra escrever uma quantidade de texto que que desse 8 minutos de vídeo agora eu encurto em 1 minuto e as vezes esse vídeo de 1 minuto pode virar um vídeo de 8 minutos sabe então eu gosto cara eu gosto eu acho que tem espaço pra tudo na internet mas é que o youtube não sabe gerir muito bem essas coisas infelizmente infelizmente pra gente no caso é mas o Lee então tá você falou que você tá animado qual que é a tua perspectiva falando competitivamente pra Scarlet Violet a gente vê que você é um cara que acompanha leak e não tem dó de procurar esse tipo de informação e de ir a fundo no que está por vir de competitivo o que que você sentiu até agora que pode te deixar animado ou desanimado com o que vem pela frente animado com a terastralização não vou entrar aqui no mérito de se é bonitinho se é fofinho eu não gostei também acho feio mas enfim vamos deixar só isso pro afinal isso é um papo mais casual e tal só dá um pause dá um pause no seu comentário que eu já ouvi não sei se você chegou a ver um tweet do Lord Noga falando sobre isso falando sobre sobre a mecânica da quarta geração sobre o terastralização fala aí não sei falar terastralização eu vou ter problemas com isso mas ele falou que tipo ele trabalha com games com design games e tudo mais então o Lord Noga está por dentro dos esquemas e ele falou que na visão dele aquela joia grande na cabeça do pokémon serve pra algumas coisas inclusive o fato de você conseguir identificar isso mesmo em pokémons pequenos e tudo mais então eu achei muito interessante a visão dele por mais que crie polêmicas pensando no que tem por trás às vezes pode fazer sentido é eu acho que sim eu acho que tipo pra e aí a gente até sai um pouco do casual e entra no competitivo mesmo pra gente que que tá jogando uma batalha de pokémon competitivo a gente não quer saber se o bicho é bonito ou feio a gente quer entender o que tá acontecendo quando a gente vê um bicho com um capacete de fantasma a gente sabe tá bom esse bicho aí é do tipo fantasma agora então assim pra gente é perfeito a gente não precisa ficar procurando informação na tela pra saber qual que foi o tipo que ele virou tá ali na cabeça do bicho gigante a gente já sabe pra mim isso é perfeito é que eu acho feio particularmente eu acho feio eu acho feio há informações de que alguns vão ter terestralizações especiais então talvez essa seja um pouco mais bonita do que outras mas de uma forma geral eu achei feia lógico que assim tem a joia do tipo fantasma que é baseada no ghost lá da primeira geração pô inspiração da hora demais mas é feio pra mim né apesar de que o Taranita até era fantasma não ficou feio não achei interessante até então talvez seja aquilo né vai combinar com alguns pokémon com outros não vai combinar tanto mas enfim focando no lance competitivo eu tô muito animado com a terestralização porque é muita possibilidade que se abre com a terestralização tá ligado então se ela e eu ainda não sei como é que vai ser exatamente mas por exemplo se for tipo o Dynamax que você entra numa partida e dependendo do de como a partida se desenrola você pode escolher em qual pokémon qual pokémon você vai terestralizar terestralizar eu acho que ainda aumenta ainda mais tá ligado porque assim ah eu vou fazer um time de 6 esse aqui é minha terestralização e fim de papo tipo como era o Zimove né você botava o Zimove num bicho e não tinha como usar o Zimove com outro bicho se não tivesse o Zicrystal é aquele e acabou ou então Mega Evolução tá ligado tu vai botar Mega Evolução em 3 bichos diferentes porque tu vai perder slot de de Hell de Item tá ligado então se for uma parada que você ativa sem Hell de Item e você pode ativar qualquer um dos pokémon durante a batalha eu acho que a possibilidade vai ser as possibilidades vão ser incríveis então a terestralização tá me animando fora isso pensando em competitivo a gente tem informações de que algumas habilidades vão ser nerfadas o que parece interessante e dos novos pokémon que eu vi a evolução do Girafarig parece legal tem uma tipagem interessante né Psico e Normal parece uma habilidade razoável tem algumas habilidades legais ela uma inclusive que eu acho que impede golpe de prioridade não que seja uma novidade né já tem um monte de mecânica que impede prioridade mas é sempre interessante e enfim eu tô animado eu acho que o grande X da parada vai ser de fato a terestralização você acha que tem chance dela estar vinculada ao item como por exemplo era Mega e Dynamex porque eu vi muita gente já dando como certo que não vai ser é eu acho que não eu acho que não eu acho que não vai estar vinculado vinculado ao item a minha o meu temor é alguma barreira de você colocar dois pokémon é com a sei lá como é que vai ser se vai ser energia terra ou se algum tipo de gene terra ativado no bicho aí você só pode usar no seu time um bicho com esse negócio e aí você vai ter que terestralizar aquele específico independente de real de item ou não e uma outra coisa que o Wolf mesmo falou no Twitter é sobre o Team Preview dessa temporada tipo beleza a gente vai poder ver qual é o terra type dos bichos antes do da batalha porque assim eu tenho seis pokémon eu posso terestralizar os seis pokémon só que eu não posso terestralizar os seis pokémon pra qualquer tipo porque aquele bicho tem que estar com terra type então você entra na batalha com o terra type do pokémon definido e não é como se você fosse ah beleza eu vou terestralizar o Tyranitar e aí vai aparecer os dezoito tipos e você escolhe um não não é isso que vai acontecer você vai terestralizar o Tyranitar e o terra type já vinculado àquele pokémon vai ser o que ele vai assumir na hora de terestralizar então não são tantas possibilidades quanto poderiam ser poderia ser ainda mais tá ligado se você aperta um botão de terestralizar e aparece os dezoito tipos e aí você escolhe a granel o tipo que você vai mudar então tem um certo controle mas eu eu não sei o quanto vai ser controlado se você vai poder terestralizar só com um se qualquer um dos seis vai poder terestralizar mas o fato é que o pokémon que você vai ter no time ele tem um terra type pré-definido e aí vai ser aquele terra type que você leva pro batalha e aí você escolhe o não terestralizar ele eu até falei acho que com o edu sobre isso no bate-papo que eu tive com ele eu acho que no começo vai ser varzer vai ser todo mundo cometendo ter a type em tudo e aí você vai falar mano pelo amor de deus mas acho que conforme for tendo um meta definido quando você olhar pro team preview mesmo se você puder usar seis pokémon com a mecânica meio que você já vai saber mais ou menos ah esse daqui vai ser ou vai ser esse ou vai ser esse meio como o que a gente tem com o Dynamex né que tipo tudo bem você pode dar Dynamex com seis mas geralmente você sabe que ou vai ser a Kyogre ou vai ser o sei lá um outro bicho que tá lá sabe ou vai ser a Tapu Fini Tapuleira sei lá enfim alguma coisa nesse sentido então meio que você já já bate o olho pô o time é um time de sol ou vai ser o Grodon ou vai ser o Charizard alguma coisa nesse sentido eu acredito que vai ser isso né e aí o pessoal que reclama do ah mas competitivo é sempre a mesma coisa vai ter que chorar né porque quanto antes a gente chegar no competitivo é sempre a mesma coisa melhor pra quem tá jogando competitivo né ou ele chora ou ele vai e faz o time dele de fernantão e tenta vencer todo mundo também né se ele acha que ele consegue fazer isso vai lá e faz dá vontade ninguém tá te impedindo de usar Widow Caterpie pide fica à vontade se você quiser vai na sua mas eu acho que é isso mesmo eu acho que no início vai ser uma certa várzea eu acho que quem melhor conseguir se adaptar independente dessa pré-definição por exemplo a gente teve o Edu em algumas partidas do Mundial usando o Danamex com o Gastrodon dele sabe não é como se fosse o plano A dele mas no momento ali na situação é o que dava ou era o melhor pra ele ele conseguiu ter a leitura de que era melhor fazer aquilo então eu acho que você na hora de buildar o seu time vai ter que levar em consideração o Teratype dos 6 Pokémon pra esse tipo de situação que fuja do normal mas logicamente que vai ser tipo vai ter 2 no máximo 3 Pokémon no seu time que vão ser os principais Teras tá ligado e aí os outros 3 ainda que não sejam os principais eles vão estar com Teratypes que você considera considera fazer sentido pra algum tipo de situação que o seu time não tenha respostas tão boas não sei se eu me fiz entender mas eu acho que eu acho que até essa mudança na hora de buildar o time vai ser interessante por conta da terastralização é, vai ser um ponto a mais pra ser avaliado e você como o principal leaker brasileiro o homem que posta as bombas no Youtube você já chegou a ver alguma coisa da Dex o que a gente pode esperar da Dex que a gente vai ter nos jogos novos pro pessoal que não tá acompanhando assim como eu que acompanha zero leaks e não porque eu não quero spoiler só porque eu tenho preguiça mesmo como é que tá a questão da Dex o que você tem de informação pra passar pra gente ó, então spoiler alert hein, cuidado aí rapaziada mas, cara praticamente a Dex toda já vazou não imagens dos pokémons pelo menos o conceito por trás de pokémons e tipagem de muitos então uma coisa que me chamou atenção é um quarteto de sublendários que a gente vai ter o tipo em comum deles é o noturno não me parece ser tão bom o tipo noturno como o tipo em comum como foi pelo menos com os tapos que tinham como tipo em comum um fada que é muito melhor do que o noturno inclusive no X1 é mas a gente sabe que esse tipo de pokémon sublendário é consegue se sair bem em metas que eles são permitidos mas restritos não são então tipo VG 2017 onde a gente tinha muito tapo é então eu acho que esses quatro pokémons podem acabar não centralizando mas eles podem acabar dominando o early meta de Scarlet Violet então eu estou atento a esses quatro pokémons especificamente para ver para ver o que que eles vão entregar eu não vou lembrar de cabeça o o dual typing dos quatro mas eu acho que tem um água um água noturno talvez um lutador não sei não vou lembrar de cabeça mas enfim teremos a princípio um quarteto de sublendários com o tipo noturno em comum e bom vamos ver como é que eles vão se sair competitivamente e como é que vai ser o corte da Dex você tem alguma ideia se vai rolar aparentemente vai rolar né vai 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 rolar mas essa informação aí saiu quando estava na BGS eu não consegui ver o corte da Dex eu vi eu vi rápido ali os pokémons que não estão presentes em nenhum jogo do do Switch é tipo Serperior alguns pokémons assim mas eu não cheguei a ver a fundo quais são os pokémons que estão presentes de fato na Dex Scarlet Valley inclusive é uma coisa que eu tenho que fazer para gravar essa semana ainda mas essa informação vazou durante o durante a BGE mas assim a galera fala que eu faço muito conteúdo de vazamento mas o que teve de gente postando tweet sobre isso também né e não dá nenhum spoiler alert sai jogando lá aí depois não acho que houve né e se você pudesse escolher vamos lá Ligengar agora tá lá na Game Freak quais são os pokémons que não vão passar das fronteiras para a nova região quem que são os pokémons que você fala cara se esses daqui não tivessem eu gostaria Asasian Calyrexia do Rider Hegelec se eu pudesse tirar eu tiraria cara eu acho que seria interessante um meta sem Landorus e Incineroar para a gente ter outros Intimidates como tinha em VGC né 17 VGC 17 se eu não me engano boa parte dele ou a maior parte dele a gente jogou sem Incineroar de Intimidate né então foi uma época que a gente viu muito Arcanine jogando a gente viu muito Gerd jogando eu mesmo ganhei um torneio na época de Gerd nossa eu era apaixonado por Gerd naquela época então eu gostaria de ver de novo um meta sem Incineroar e Landorus para que outros Intimidators aparecessem que mais um que eu não gosto de jogar contra mas eu não acho que ele seja tipo broken ou nada do tipo mas eu não gosto de jogar contra é Hillaboom se puder tirar o Hillaboom eu vou dar uma agradecida aí legal mas não de novo não é que eu acho que seja um bicho AP sabe um bicho apelão centralizador de metagame não acho que ele seja isso é que eu particularmente tenho um problema com Hillaboom não gosto de Hillaboom mas acho que é isso Zashan Regilec e Calyrex se puder tirar o Landorus e o Incineroar eu agradeço e Hillaboom acho que acho que acho que tá de bom tamanho mas assim até o Zashan e o Calyrex não precisa tirar de primeiro momento porque esse primeiro meta não vai ser mesmo de restrito então eles não entrariam agora o Regilec dá uma tirada legal aí porque eu já vi que o Regilec Terra Elétrica vai ser mal ele já tá maldoso em Spike Muff com o Tapu Coco o bicho tá batendo que é uma brincadeira então com o Tapu Coco com o Terra Elétrica não melhor tirar o Regilec eu sou a favor de tirar o Regilec mas acho que é isso é realmente são boas escolhas eu gostaria de ver como é que o Meta se formaria nessa nessa sua lista aí inclusive eu acho até que eu quero ver mesmo que não ficasse cortado por exemplo o Zashan como será que ele vai funcionar não tendo o Dynamax como mecânica né tipo eu imagino que eles tirariam a forma crowned dele da mesma forma que fizeram com o Necrozma Ultra né que acabou perdendo o Z-Move e a gente não vê mais ele né então eu imagino que seria só um Zashan Fulfada e é isso mas isso a gente dá pra ver inclusive parece que algumas habilidades vão ser nerfadas e que eu me lembre eu acho que Intrapid Sword seria nerfada também então tipo ele já seria nerfado naturalmente pelo fim da Dynamax e ainda um nerf na Intrapid Sword seria seria meio que tipo um pokémon quase que comum mesmo não sei como é que funcionaria Intrapid Sword sem o buff no ataque físico né se daria sei lá meio de não sei não sei como é que seria esse nerf eu acho que poderia funcionar tipo como Unburden tá ligado que só ativa uma vez daí tipo quando você volta com o pokémon pra campo talvez ela não deu mais um né vai saber é mas é que a Unburden tá conectada ao item né eu acho que se o bicho der um jeito de recuperar o item e perder o item de novo a Unburden vai ser inclusive boa pergunta hein será que boa pergunta eu não sei bicho que tem Unburden será que tem Recycle hum ou um Tiffzinho pra roubar um item do adversário e aí perder de novo realmente essa é uma pergunta que eu não sei responder eu não sei responder mas foi uma boa colocação a gente vai descobrir isso aí e aí acho que bom a gente já tá caminhando pro finalzinho do nosso vídeo aí e eu queria pegar realmente as expectativas que você tem pra como você vai fazer a sua transição pra um jogador competitivo eu acho que talvez a gente vai ter muita gente aí que vai trilhar o mesmo caminho que o seu né pessoas que vão entrar pro competitivo agora como que tá o teu planejamento pra isso e como que você sugeriria pra pessoas que quiserem fazer a mesma coisa que você como que você tá imaginando que vai ser essa sua trilha aí cara eu tenho algumas algumas digamos como é que eu posso dizer eu tenho alguns pontos que me ajudam nisso né eu sempre fui entusiasta porque é um competitivo então apesar de não ser tryhard eu sempre jogava um pouquinho e eu conheço muita gente da comunidade então eu consigo aprender através dos outros eu consigo pedir ajuda então eu acho que esse é um ponto principal a galera tem que saber buscar informação e saber onde coletar informação onde conseguir pessoas pra ajudar então a gente sempre indica aí os grupos de VGC brasileiros tanto no Discord quanto no WhatsApp a gente falou do Noga o Noga é ADM de um grupo de torneios então você pode entrar em contato com ele e entrar nesse grupo lá no WhatsApp de torneios e eu particularmente eu tô entrando num time mano eu tô junto com os meninos lá dos Pica Brabas que é o time do Hugo tem uma galera boa lá mano e aí eu ainda eu até tava meio receoso de entrar lá porque com essa minha vida dupla de jogador no futuro de jogador competitivo e de criador de conteúdo eu não sei se eu vou conseguir me entregar pro time tanto quanto eles gostariam então foi até uma conversa que eu tive com o doutor Tomás que também é um dos administradores lá do grupo e do time de que eu não queria deixar eles na mão mas também queria que eles entendessem o meu lado e aí ele a gente conversou ele falou que tá tudo certo e tal e aí eu tô lá no grupo dos Pica Brabas ainda não vou participar de nenhum torneio a princípio com eles mas eu já tô ligado lá pra treinar com eles quando eles forem treinar eu devo jogar uns torneios aí do Noga até o final do mês talvez essa semana mesmo eu já tenha jogado um quando esse vídeo for ao ar então é isso eu vou tentar me cercar de uma galera que queira jogar competitivo pra eu poder extrair o máximo deles e também poder passar um pouco da minha experiência do meu conhecimento e aí nessa troca de informação eu conseguir melhorar meu game fora o Tita que eu vou alugar ele demais porque o Tita me ajudou a treinar também pro mundial pro site do mundial é sempre bom ter uma visão de fora e também uma outra visão sobre o jogo porque eu já tenho meio que um eu já tenho alguns vícios jogando Pokémon competitivo então me desfazer desse vício é difícil e eu acho que só dá pra se desfazer se a gente ver com alguém e falar não, não faz isso ou então você errou aquilo ou então reanalisando as partidas mas é isso então me cercar de gente que queira jogar eu queria muito que eu não precisasse ter ido pra um time de São Paulo não que eu tenha algo contra a comunidade de São Paulo não é isso mas eu queria fazer um timezinho aqui do Rio de Janeiro mas eu ainda não ainda que a comunidade do Rio de Janeiro esteja mobilizada em competir eu ainda acho que o Rio de Janeiro tá mais assim cara, vamos fazer a comunidade acontecer tá ligado? e não em cara, vamos ganhar torneio e eu tô meio que na pegada de cara, vamos ganhar torneio vamos ganhar CP eu tô nessa pegada já de quero CP quero ir pro mundial eu acho que o Rio ainda tá encaminhando na parada de vamos só ter gente pra jogar tá ligado? então aí eu acabei indo pra galera dos Pica Brabas lá pra pra me juntar o projeto deles mas é isso essas são as ideias iniciais lógico que na prática eu não sei se é isso que eu vou fazer de fato se vai dar certo se vai dar errado mas aí durante essa nova jornada eu vou me adaptando e espero pelo menos nessa primeira temporada conseguir alguns bons resultados e aí talvez na segunda já vislumbrar uma vaguinha no mundial vamos ver rapaz aí sim time novo foco novo aí sim cara o que precisar sabe que a gente tá aí pra ajudar e cara eu queria mais uma vez então já falamos sobre isso lá no começo agradecer você por ter tirado aí um tempinho do teu dia pra participar desse quadro aqui eu acho que como eu mencionei queria ter te recebido antes aqui infelizmente nossas agendas não se bateram tão bem agora conseguimos tirar esse vídeo do papel aí e eu queria abrir o espaço pra você falar o que você quisesse o recado que você quisesse pro pessoal fica à vontade o espaço é seu e mais uma vez muito obrigado pela tua presença vamos junto meu amigo acho que é o recado de sempre né a gente sempre bate nessa tecla aí da galera se interessar pelo VGC onde tá tenta a todo custo botar no canal aí conteúdo de VGC então dá moral pros outros criadores de conteúdo que fazem esse conteúdo de VGC cola em torneio mesmo que não seja pra jogar a gente sempre fala isso a vibe de um torneio presencial é muito gostosa é muito gostosa então assim se você for mesmo que não seja pra competir eu garanto que no próximo você vai querer competir tá ligado porque é muito gostoso a galera é muito gente boa se você for do Rio de Janeiro especificamente tá convidado pra ir no torneio lá na Barra da Tijuca Shock Games dá uma googlada aí que você vai encontrar o endereço dia 23 de outubro é cola lá que o espaço vai estar aberto pra quem quiser independente de jogar ou não vai ganhar ainda o posterzinho aí do Pokémon GO vai poder trocar cartinha e a hora que vai começar ali o evento vai acho que a gente tá pensando em nove ou dez a gente vai acho que na semana do torneio a gente vai bater esse martelo aí mas vai ser vai ser o dia todo então a gente vai estar lá junto vendo os torneis acompanhando a final depois a gente vai dar um rolê lá no shopping perto que tiver beber uma comer uma parada fazer uma coisa da hora e é isso então cola nos torneios procure saber e se você não tem switch joga no showdown porque quando a oportunidade de ter um switch aparecer você já vai estar mais bem encaminhado nessa jornada aí do competitivo acho que é isso bom beleza então pessoal sigam o Lee eu vou deixar todos os links dele na descrição se vocês quiserem sigam ele lá no Twitter o cara tá postando o tempo todo as coisas que ele tá fazendo então o evento mesmo o torneio mesmo com certeza ele já vai ter mais informações sobre o evento que vai estar acontecendo na semana que vem e é isso então mais uma vez obrigado a você que escutou assistiu a gente até aqui e mais uma vez muito obrigado pela participação a gente vai ficando por aqui um grande abraço e valeu